Sim, dia também, chega a reclamação aqui na Rádio Bandeirantes, pedido de explicação sobre a obra da Avenida Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, né, que tá em obra há muito tempo. Ô, Mayra Didiaimo, quando que vai acabar essa obra aí, Mayra? Bom dia! Oi, Pedro, bom dia pra você, pra Silvânia e pra todos os ouvintes. Olha, Pedro, a promessa da Prefeitura é terminar a obra no final de abril desse ano, mas eu conversei com muitos moradores ali da região, trabalhadores, comerciantes, e o pessoal não acredita muito nesse prazo, porque toda a extensão do trecho continua com buracos e maquinários dos dois lados, né, o trecho é ali na Avenida Santo Amaro, entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Brás. E agora, essa obra ainda ficou mais cara, porque a Prefeitura de São Paulo aprovou um reajuste de 117% no preço dessa revitalização, então, com isso, o valor total vai passar de R$ 77,5 milhões para R$ 161,4 milhões. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, esse é um reajuste previsto no contrato e baseado no Índice Nacional de Construção Civil. O motivo do reajuste é o que está previsto contratualmente, a recuperação da inflação. O contrato foi assinado lá atrás, em 2014, se não me engano, em 2015, e evidentemente o preço dos produtos da mão de obra naquele período era um, e hoje, em 2024, é outro. Mais de 10 anos, ou em torno de 10 anos, e que está previsto dentro do contrato. Uma coisa que você pode ter certeza é que qualquer ação da Prefeitura de São Paulo vai seguir rigorosamente e criteriosamente a legislação dentro daquilo que é do interesse público. Inicialmente, o prazo para o término dessa obra, que começou em julho de 2022, era 30 de setembro do ano passado, mas a Prefeitura prorrogou por um ano, então o prazo limite é 30 de setembro desse ano, mas, como eu disse, a Prefeitura promete entregar antes, no final de abril. O Newton, que é dono de um pequeno mercado ali da Avenida Santo Amaro, ele conta que o faturamento caiu 50% desde o início da obra, e que não acredita nesse prazo que foi dado pela Prefeitura. Essa obra tem atrapalhado demais, já está um ano e oito meses parado, fecharam a frente da loja, mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, que são meses difíceis para o comércio, muita gente de férias, fevereiro, carnaval, para praticamente uma semana. A gente fechou a loja por quatro dias, que eles simplesmente fecharam as entradas aqui, nenhum cliente conseguia acessar a loja, e está essa bagunça, cada dia piorando, é barulho, é poeira, quando chove é a lama. E o senhor acredita nesse prazo de abril? Só o primeiro de abril, né? Pois é, e essa é a opinião de muitas pessoas ali da região, mas segundo a SP Obras, nos últimos meses já foram executados ali serviços como a reforma no canteiro central, instalação da nova adutora da rede da Sabesp, troca da rede de água e esgoto, e conclusão do alargamento da rua Egito, além da abertura de valas técnicas para o enterramento de cabos, demolição das antigas paradas de ônibus, e também finalização de trechos de novas calçadas do lado ímpar. E essa nota reafirma, então, que o cronograma continua como previsto, então a obra está programada para ser finalizada no fim de abril. Pedro. Mayra de Djaimo com as informações a respeito aí da Avenida Santo Amaro, hein, para você ouvinte aqui do Pulo do Gato de todas as manhãs. Valeu, Mayra, até a próxima. Até. Tchau.